Voltamos a falar da violência aqui no DF. Homem é executado no sol nascente com pelo menos nove tiros. A vítima, identificada como José Newton Lopes, de 39 anos, se passava por policial militar para aplicar golpes. A reportagem é de Ariane Bittencourt. O crime que vitimou José Newton Francisco Lopes, de 39 anos, aconteceu bem aqui. Esta é uma distribuidora de bebidas que fica na chácara 99 do sol nascente e que, inclusive, segundo funcionários e frequentadores, é sempre um ambiente bastante tranquilo e familiar. Na noite da última sexta-feira, o José Newton estava bem aqui, olha, nessa mesa, que fica bem perto da pista, sentado, inclusive, na cadeira que fica de costas para essa pista aqui na região do sol nascente. Ele estava acompanhado da namorada, que estava sentada bem aqui nessa cadeira e eles, naquele momento, pediram churrasco, tomaram uma cerveja, como faziam, sem nenhum problema. Só que, num dado momento, uma pessoa de moto, um homem, veio e estacionou bem ali à frente a motocicleta e desceu, caminhando a pé por essa via aqui, por essa calçada, ainda de capacete, com o rosto coberto. Ele chega, se aproxima de José Newton e dispara contra ele por nove vezes. Ele, sem chance de defesa, ficou caído aqui no asfalto, né? Inclusive, quando o corpo de bombeiros chegou, ele já estava sem vida, não houve algo que pudesse ser feito para salvar a vida dele e, logo depois de efetuar todos esses disparos, esse homem saiu caminhando. Tranquilamente, testemunhas dizem que ele nem sequer correu, subiu na moto de novo e saiu ali rumo à região do interior daqui do Sol Nascente. Logo depois, como eu disse, o corpo de bombeiros foi acionado, eles tentaram ainda salvar a vida do José Newton, mas isso não foi possível. Até o momento, segundo a Polícia Civil, que já está investigando o caso, não se sabe quem é esse homem que executou o José Newton. Não há ninguém identificado. A polícia já está investigando o caso, mas até agora não se sabe quem foi que cometeu esse crime. Um fato importante que vale a pena a gente ressaltar é que o José é conhecido aqui na região por aplicar, ou era antes de morrer, por aplicar uma série de golpes se passando por policial militar. Ele andava fardado, inclusive há imagens nas redes sociais do José usando a farda da polícia militar, mesmo sem ser um PM. E assim abordava algumas pessoas que relataram ter sido vítimas de golpes por parte dele. Para a polícia, pode ter sido que isso tenha desagradado alguém que tinha poder ou que tinha influência e acabou contratando ou encomendando essa execução que aconteceu bem aqui, por volta das 7 horas da noite e que agora está sendo alvo de investigação por parte da Polícia Civil. Desde a hora que nós chegamos aqui, conversamos com várias pessoas, testemunhas, funcionários do Comércio Próximo. Muita gente viu o que aconteceu, mas não tem coragem de gravar por medo. Agora a Polícia Civil continua se debruçando sobre essa história e se você sabe de algo que aconteceu aqui, sabe detalhes desse crime, conhece o autor dessa execução, faça a sua denúncia anônima pelo 197. Acerto de contas, execução no Sol Nascente, como você viu na reportagem da Ari Bittencourt. A vítima, um golpista que fingia ser um policial militar. Com quase toda certeza, é a Polícia Civil que vai nos dizer isso, ele arrumou uma confusão com alguém que foi tirar a prova com ele e acabou executando esse homem no Sol Nascente, num bar, com pelo menos nove tiros. O Cidade acompanha esse caso atentamente. Se você sabe de alguma coisa, diz que denúncia 197.